O meu irmão, eu digo, vem cantar comigo Podemos dizer isso pra ele, né? Bem-vindo, Padre Leão! Nossa vida quer mudar O meu irmão, eu digo, vem cantar comigo Se, portanto, ressuscitaste com Cristo Buscarem as coisas do lado do lado Na vida só é derrotado Quem não tem verdadeiros amigos E quem não tem Jesus Comunidade de vida, comunidade de acolhimento Você está ouvindo em Betânia Olá, amigo e amigo ouvinte da Web Rádio Betânia Eu sou o Diácono Ideraldo e começa agora o programa em Betânia É uma alegria estar com vocês nesta manhã Quero convidá-los a se inscreverem em nossas redes sociais Facebook, Instagram, nosso canal do Youtube Meu irmão e minha irmã, que você tenha uma semana abençoada Repleta das bênçãos e graças do Senhor E ajude, como amiga, amiga de Betânia A divulgar o nosso aplicativo Para que mais e mais irmãos possam fazer a experiência de Betânia em suas vidas E iniciamos o nosso programa Consagrando, apresentando, oferecendo nossa vida Nas mãos de Nossa Senhora Oh, minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a vós pertença Incomparável mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém Oh, minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a vós pertença Incomparável mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém Vamos curar as feridas do nosso coração? Ouça Gotas de Cura Interior Como ser feliz com o coração ferido e machucado? Impossível Por isso mesmo precisamos deixar o Jesus Cristo ser o Senhor de nossa vida Do nosso coração, de nossas emoções De nosso presente e passado Nosso texto de hoje é tirado do livro do Padre Léo Então, pertencemos a Deus E ele nos diz Cada um de nós recebeu No dia em que nasceu O talento da vida O talento do corpo Podemos até pensar que não temos talento algum Porém, temos um corpo Nossas ideias Nossa inteligência Nossa vontade Nossa voz Que são talentos que cada um de nós recebeu E não foram apenas dez Cada um recebeu e recebe milhares de talentos É importantíssimos louvar, agradecer pelo dom de nossas vidas Por tudo que somos Por aquilo que temos Por aquilo que Deus quer que sejamos ainda Porque quando fechamos o nosso coração, a nossa vida Muitas vezes negando a nossa vida, negando a nossa existência Nos comparando com os outros Cultivando o sentimento de invejas, de mágoas, de ressentimentos Nós bloqueamos a ação de Deus A ação do Espírito Santo em nós Por isso é importante romper com tudo isso A agradecer o dom da vida Por aquilo que você é E por aquilo que Deus quer fazer E quer continuar fazendo na sua vida Por isso examine sempre a sua vida Faça um momento de silêncio, de reflexão Quando chega do trabalho Após o seu banho ou seu descanso mesmo Relaxar um pouquinho e sentar e pensar no dia Pensar naquilo que viveu As situações que teve que enfrentar Aquilo que conseguiu superar E por aquilo ainda que você está lutando Colocar tudo isso diante de Deus Sabendo que Ele me deu e te deu também capacidade Inteligência para conseguir resolver os problemas E superar Todos nós temos condições suficientes de enfrentar e superar as dificuldades Como diz o ditado Deus dá a cruz do tamanho que nós podemos carregar Nada é maior do que a graça de Deus em sua vida Problema nenhum, dificuldade nenhuma É maior que a bondade e que a graça de Deus em sua vida O que precisamos sim É nos distanciar Silenciar e olhar com os olhos de Deus Na força do Espírito Santo Com certeza o Espírito Santo vai nos dar a solução correta Vai nos mostrar o que devemos fazer Como fazer E como convém fazer Por isso pedir sempre a graça A luz do Espírito Santo Para que possamos exercer com maestria Com alegria Os donos e talentos que recebemos Desde o nosso nascimento Do nosso batismo Em toda a nossa vida E Deus nos dá sempre Essa oportunidade de colocar em prática Todo o bem que está dentro de nós Mas que muitas vezes está escondido E sufocado Por isso peçamos ao Espírito Santo Que nos ilumine Nos direcione E nos conduza Deus sempre deseja o melhor Para cada um de nós Deus sempre deseja o melhor Sou pequeno Muito falho Mas eu sei que o teu amor por mim é grande Não mereço Mas preciso Desse amor que me acolhe Me constrange Você ouviu as minhas lágrimas em silêncio E com teu singelo amor Me abraçou No sereno de uma noite Tive medo Mas fui nascer o lindo de aclarear Nos teus braços Me acalmei Me acalmei Tive coragem Não desisti Abre meus olhos Enxerguei Que não estou só Não estou só Tenho sempre o teu amor No sereno de uma noite No sereno de uma noite No sereno de uma noite Sou pequeno Muito falho Mas eu sei que o teu amor por mim é grande Não mereço Não mereço Mas preciso Desse amor que me acolhe Me constrange Você ouviu Você ouviu as minhas lágrimas em silêncio E com teu singelo amor me abraçou No sereno de uma noite Tive medo Mas fui nascer o lindo dia Me aclarear Nos teus braços Me acalmei Tive coragem Não desisti Abre meus olhos Enxerguei Que não estou só Não estou só Tenho sempre o teu amor O teu amor Tenho sempre o teu amor O teu amor O teu amor Não estou só Ouvimos a música Não estou só Cantada pelo Tiago Brado Vamos experimentar o verdadeiro sentido de acolhimento Vamos viver Betânia E nosso programa Continua e deixo para você o recado do pré-acolhimento Que é a entrevista realizada com aqueles e aquelas que desejam ser acolhidos em nossa comunidade A entrevista acontece todas as quintas-feiras das 14h às 17h Acolhemos homens e mulheres mergulhados na experiência do álcool e das drogas Para mais informações entre em contato pelo nosso telefone WhatsApp 4832654415 Lembrando que o nosso atendimento no acolhimento aos dependentes ele é gratuito Ouçamos professor Felipe Aquino partilhando conosco como viver o Pentecostes em nossa vida de fé Meus caros amigos e amigas, vamos celebrar mais uma vez a festa do Divino Espírito Santo A descida do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos reunidos em Pentecostes Era uma festa que já existia dos judeus, a festa de Pentecostes, a festa de 50 dias depois da Páscoa E Jesus tendo subido ao céu depois de 40 dias ressuscitado, vivendo no meio dos apóstolos Jesus sobe ao céu e 10 dias depois ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja São Pedro diz, Jesus glorificado à direita do Pai Tendo recebido o Espírito Santo agora a ele também como homem Levando a humanidade toda para o céu junto com ele Derrama o Espírito Santo sobre a igreja Aí começa então o tempo da igreja, começa o tempo do Espírito Santo Cristo desapareceu, visivelmente de nós, mas está presente pelo Espírito Santo Aquilo que ele disse aos apóstolos na última frase do Evangelho de São Mateus Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo E ele está pelo Espírito Santo Ele mandou que os apóstolos aguardassem o cumprimento da promessa do Pai Ou seja, vocês vão receber o Espírito Santo E vocês vão ser minhas testemunhas no poder do Espírito Santo E nós também, nós que somos batizados recebemos o Espírito Santo Nós que somos crismados recebemos a confirmação do batismo A efusão do Espírito Santo exatamente para ser cristãos Ou seja, imitadores de Cristo Sermos testemunhas de Cristo no mundo Ser aquilo que Jesus disse, o sal da terra e a luz do mundo Mas isso é possível pelo poder do Espírito Santo Então, em primeiro lugar, nós precisamos, como os apóstolos, receber o Espírito Santo Os apóstolos ficaram em uma verdadeira novena em Pentecostes Que Cristo disse a eles antes de subir ao céu Voltem para Jerusalém Esperem, aguardem o cumprimento da promessa Que é a vinda do Espírito Santo E o evangelista São Lucas disse que eles voltaram para Jerusalém Ficaram reunidos no cenáculo, na sala de cima, com Maria Então, nós também temos que fazer a mesma coisa A igreja inteira fez a novena do Espírito Santo Com Maria, rezando e pedindo a Deus que nos envie o Espírito Santo Para recebê-lo, meus irmãos, é preciso, em primeiro lugar, limpar a alma Limpar o coração Porque, como dizia Mons. Jonas Abib O Espírito Santo está pronto para encher qualquer tipo de vaso Qualquer tipo de coração Pode ser um vaso de barro Pode ser um vaso de plástico Pode ser um vaso de madeira Pode ser um vaso de ouro Pode ser um vaso de cristal O Espírito Santo enche qualquer tipo de vaso Pessoa simples, pessoa rica Pessoa pobre, pessoa culta Pessoa ignorante Agora, só tem um tipo de vaso Que Mons. Jonas Abib disse que o Espírito Santo não enche É o vaso que estiver sujo Sujo pelo pecado Porque ele é santo Então, para receber o Espírito Santo Para ter uma vida de poder no Espírito Santo É preciso limpar a alma Uma boa confissão E aguardar Pedindo a vinda do Espírito Santo Vim de Espírito Santo E ter o desejo de fazer a vontade de Deus Ter o desejo de trabalhar pela salvação do mundo Pela edificação das almas Edificação da igreja Salvação das almas E para que o reino de Deus se implante sobre a terra Eu escrevi um livro onde eu explico todas essas coisas Eu participo da renovação carismática católica Há pelo menos 45 anos 43 anos, por aí Escrevi esse livro Descerá sobre vós o Espírito Santo Onde eu explico aqui Como receber o Espírito Santo na alma O que são os dons do Espírito Santo O que são os frutos do Espírito Santo Quais são os efeitos do Espírito Santo Numa vida Que vive na oração Na meditação da palavra de Deus Na vida sacramental No amor a Maria No amor ao Santo Padre No amor à igreja No amor à evangelização Numa vida de fé, de esperança E de caridade É muito importante Meus irmãos Que nessa festa do Espírito Santo A gente se prepare Abra o coração Faça se for preciso Uma boa confissão Para deixar que o Espírito Santo Venha a nós Com seus dons Seus frutos Tanto os dons infusos Sabedoria Ciência Inteligência Conselho Fortaleza Piedade Temor de Deus Como também os dons carismáticos Que ele doa A quem ele quer doar Para a edificação da igreja Vamos ouvir a música Ministérios Mensageiros do Espírito Sopra em nós Minha alma tem sede De Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Minha alma tem sede De Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Minha alma tem sede De Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Minha alma tem sede Minha alma tem sede De Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Oh, vento impertuoso Vem deste lugar Fortalece o que é trono Com Teu poder Rasgue o céu, ó meu Pai Sopra hoje Sopra hoje aqui Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus Sobre nós Como o Senhor se manifestou Em vento impertuoso Vem vento impertuoso Em este lugar Com as nossas Suidas, Senhor Oh, oh, oh 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 Sopra em nós Sopra em nós Sopra em nós Sopra em nós Vem o imperduroso Vem deste lugar Fortalece o que é trono Com teu poder Faz que o céu, meu Pai Sopra hoje a ti Vem Espírito Santo Vem, vem, vem Oh, vem, vem Vem este lugar Vem este lugar Fortalece o que é trono Com teu poder Rasque o céu, meu Pai Sopra hoje a ti Vem Espírito Santo Vem, vem Vem, vem O céu é para quem sonha grande Pensa grande, ama grande E tenha coragem De viver pequeno Vamos buscar as coisas do alto Buscar as coisas do alto Vida nova Sempre com otimismo Sempre diante da luz de Deus A força do Espírito Santo A santidade, ela é de vida Já neste mundo Por isso busquemos com alegria Com intensidade as coisas do alto E vamos rezar a oração Pela beatificação do servo de Deus Padre Léo de Betânia E se você não tem ainda A relíquia com a oração do servo de Deus Padre Léo Entre em contato conosco pelo 4832654416 E assim que você puder também Venha visitar o memorial do Padre Léo Que está aberto todos os dias Rezemos juntos Pai Santo Nós te louvamos e te bendizemos E lembrados de vosso servo Padre Léo de Betânia Cuja vida marcada por grande amor Ao coração do vosso filho E acolhimento aos mais necessitados Tornou-se modelo para os que anseiam Buscar as coisas do alto Nós vos pedimos Cresça em nós o desejo ardente De amar e servir em santidade Como ele tanto ensinou em suas pregações Conceda-nos, ó Pai amado Conforme vossa vontade e misericórdia A graça que tanto necessitamos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Servo de Deus Padre Léo Intercedei por nós E você fica agora com a pregação Um novo Pentecostes O Pentecostes judaico Duas celebrações Primeiro Colheita Segundo A aliança O Pentecostes cristão Acontecido 50 dias Sete semanas Depois da Páscoa Também terá um nome E qual é esse nome? O Espírito Santo Ora meu irmão Então agora nós entendemos E prestem atenção Que coisa maravilhosa Que tesouro maravilhoso Que nós estamos extinguindo O Pentecostes Essa aliança Agora vem gravar em nós A nova e eterna aliança São Pedro No discurso de Pentecostes Retoma a profecia de Joel Joel capítulo 3 Vossos jovens Vossos jovens terão visão Vossos filhos profetizarão A riqueza A maravilha Dos carismas Mas nós precisamos Abrir o coração Para entender Uma coisa maravilhosa Pentecostes Não cumpriu Somente A profecia de Joel Pentecostes Cumpre de modo Maravilhoso Duas Grandes Profecias Do Antigo Testamento Jeremias Capítulo 31 Eu vou gravar A minha lei No coração Do meu povo E a segunda Grande profecia Ezequiel Capítulo 36 Versículos 25 Seguintes Derramarei Derramarei Sobre vós Águas puras Que vos Purificarão Eu vou tirar Do vosso peito Esse coração De pedra Eu vou colocar Dentro do seu coração O meu espírito Serais O meu povo E eu serei O vosso Deus Ora Essa expressão Que está em Ezequiel Capítulo 36 Versículos 25 26 e 27 É uma citação Literal Daquilo que está Em Eze Do capítulo 19 Quando Moisés Desceu do monte E diz Vocês vão ser Agora o meu povo Uma raça eleita Um povo de sacerdote Uma nação Que me é consagrada Pois em Pentecostes Se cumpriram Essas três Grandes profecias E agora Nesse novo Pentecostes Que a igreja Desse novo milênio Precisa viver Com urgência Urgentíssima Com urgência Absoluta Nesse tempo Mais do que Necessário É preciso que se cumpra Também Essas três Dimensões proféticas A aliança De Deus Gravada No nosso coração Abra sua Bíblia Na segunda carta De Paulo Aos Coríntios Paulo Aos Coríntios Capítulo 3 Versículos Três Seguintes Dois Coríntios Capítulo 3 Versículo 3 Não há dúvida Preste atenção Em tudo que eu falei E o resumo Que está aqui Não há dúvida De que vós Sois uma carta De Cristo Redigida Por nosso Ministério E escrita Não com tinta Que tinta apaga Mas com o Espírito De Deus vivo Não em tábuas De pedra Mas em tábuas De carne Isto é Em Vossos Corações Olha o novo Pentecostes O que é Escrita Pelo próprio Espírito De Deus Não em tábuas De pedra Mas em tábuas De carne Davos aí Um coração Novo Vou tirar o coração De pedra E colocar um coração De carne Isto é Vossos Corações Tal é A convicção Que temos Em Deus Por Cristo Não Que sejamos Capazes Por nós Mesmos De ter algum Pensamento Como de nós Mesmos Nossa Capacidade Lê alto Isso aí O que foi Rezado Hoje de manhã Na sabedoria Capítulo 9 Não é pedindo A Deus Nossa capacidade Eu tenho capacidade De ser um bom padre Não Se depender de mim Eu serei um padre Enfezado E não é da carta Aos efésios Eu não consigo ser um bom padre Se depender de mim Eu sou o pior de todos eles Você consegue ser um bom cristão? Nossa capacidade Vem de Deus Versículo 6 Olha que coisa espetacular Ele É que nos fez aptos Para ser ministros Da nova aliança Olha o que é o novo Pentecostes Ele É que nos fez aptos Para ser ministros Da nova aliança Não a da letra Mas sim a do Espírito Porque a letra Mata Mas o Espírito Vive e fica Palavra do Senhor Graças a Deus Vamos ouvir a música Vem Ó Água Viva Cantada por Flavinho Batiza-me Senhor No teu Espírito Pois minha alma sedenta está Batiza-me Senhor No teu Espírito Pois minha alma sedenta está Vem Ó Água Viva Ó Água Pura Vem curar meu coração Vem Vem Ó Água Viva Ó Água Pura Transforma meu coração Cura-me Senhor Cura-me Senhor No teu Espírito Pois meu coração Cura-me Senhor Cura-me Senhor No teu Espírito Cura-me Senhor Cura-me Senhor Cura-me Senhor Ó Água Viva Ó água pura, vem cundar meu coração Vem, ó água viva, ó água pura Transformar meu coração Vem, ó água viva, ó água pura Vecundar meu coração Vem, ó água viva, ó água pura Transformar meu coração Vem, ó água viva, ó água pura Vem, ó água viva, ó água pura Transformar meu coração Detânia é um lugar de vida plena. Aqui a providência passa por você. A providência passa por você. Caro ouvinte, amigo e amiga, todo o trabalho realizado do acolhimento aos dependentes do álcool e das drogas, como também o trabalho dos consagrados e consagradas, ele é gratuito. Por isso queremos contar com você, com sua colaboração, com sua oração, para que juntos possamos dar continuidade à obra que Deus plantou no coração do Padre Léo. Seja nosso amigo e benfeitor. Colabore conosco, faça sua doação acessando nossa página doaçõesbetânia.com.br e também o nosso pix sjb.betânia.com.br. Venha fazer parte de nossa família. E nossa comunidade precisa também de doações de alimentos, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Quero convidar você, sua família, seu movimento, seu grupo, sua pastoral, a vir visitar nossa comunidade, agendar um almoço, um café da tarde, passar um dia na nossa comunidade, visitar o memorial do Padre Léo, nossas capelas, nossos espaços de oração. Você é nosso convidado. Esperamos por você. Convido você também, se deseja alugar a nossa casa de retiros também, para um evento, um encontro, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 48984080626. Temos o nosso encontro na Canção Nova, uma peregrinação de 23 a 25 de junho. Estamos levando um ônibus aqui de São João Batista. Se você estiver interessado em viajar conosco, entre em contato pelo nosso telefone 4832654416. E você é convidado também a fazer retiros em nossa comunidade. No mês de julho, temos retiros para toda a família, pai, mãe e filhos. De 15 a 17 de julho, o nosso retiro para famílias. Entre em contato conosco, entre em nossa página eventosbetânia.com.br e faça a sua inscrição. E no mês de agosto, retiro vocacional, de 19 a 22 de agosto. Você encontra nossa agenda em eventosbetânia.com.br Venha rezar em nossa comunidade Santa Missa, todas as quintas-feiras, 19h30, aos domingos, às 10h da manhã. Se inscreva em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal do Youtube e reze com a nossa comunidade. Ouça todos os dias o Gotas de Cura Interior, terças-feiras, 9h da manhã. Rezar o terço da vitória pelo sangue de Jesus. Se inscreva em nossas redes sociais e fique atento às notificações. E do coração de Jesus esplandeceu uma luz de abundância e paz. Mãe da providência, vem me ajudar. Mãe da providência, vem me ajudar. Mãe da providência, vem me ajudar. Não posso parar. Não posso parar. Mãe da providência, vem me ajudar. Acompanhe a agenda de Betânia Dia 19 de junho, a comunidade Betânia Recanto São João Batista promove o Cairose Eucaristia Fonte de Cura a partir das 8h30, com a participação da Irmã Zélia da Comunidade Copiosa Redenção. Venha viver uma profunda e marcante experiência de fé, com Santa Missa, pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento e muito mais. De 23 a 26 de junho, viaje conosco para a Trilha da Cura, caravana com destino ao acampamento na Canção Nova. Este ano com o tema, coração de Jesus, fonte de todas as vocações. Saída do Recanto São João Batista, na quinta-feira, dia 23, às 18h30. Garanta já a sua vaga pelo telefone WhatsApp 489-9686-1776. Quinto Congresso das Famílias, de 15 a 17 de julho. Um momento especial preparado para toda a família, inclusive para seus filhos. Informações pelo fone WhatsApp 483-265-4416. E de 19 a 22 de agosto, retiro vocacional, com programação especial, sexta, sábado e domingo, para te ajudar a descobrir a vontade de Deus para a sua vida, por meio da vocação. Informações pelo telefone WhatsApp 483-265-4416. Adquira seu ingresso pelo site eventosbetânia.com.br Deus, em seu gigante coração de Pai, nos quer felizes. Seja feliz todos os dias. Seja feliz todos os dias. Segurança é sempre bom. Mas não pode ser desculpa para o nosso comodismo ou falta de iniciativa. Santo Agostinho nos diz. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Rezemos agora a oração de Betânia. Que possamos viver o carisma de Betânia, como Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus, casa e comunidade, que acolhia Jesus, onde Jesus encontrava amizade profunda e verdadeira. Por isso, rezando, peçamos para que façamos a experiência de Betânia em nossas vidas, em nosso lar. Rezemos juntos. Espírito Santo, venha sobre nós, para que tenhamos a força necessária para acolher todos os que Deus nos enviar. De poder acolhê-los com um sorriso. De não perder tempo com picuinhas e discussões, mas olhar o essencial de cada um que chegar até nós. Te pedimos também, Senhor, que nossa casa seja uma Betânia, um lugar de aconchego, de amizade profunda e verdadeira, onde as pessoas possam sentir Tua presença. A exemplo de Marta te pedimos, a disposição de servir a todos que nos procuram, de sempre podermos estar felizes por estar servindo aos irmãos que são Tua imagem e semelhança, para que o mundo se torne melhor. Da mesma maneira de Maria, queremos pela oração nos colocarmos aos Teus pés, para que nosso acolhimento seja frutuoso, sabendo que a oração é que sustenta a nossa missão. Queremos contemplar em Teu amor por Lázaro, Jesus, todos os irmãos e irmãs que não conseguimos amar e perdoar, e por Tua graça ter nossos relacionamentos restaurados, que possamos ouvir Tua voz como Lázaro na morte ouviu, e sairmos do sepulcro dos vícios, do pecado e da doença. Ouça Jesus te chamando, vem para fora, vem para a vida. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao Vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao Vosso. Jesus, manso e humilde de coração Fazem nosso coração semelhante ao vosso Nossa Senhora de Betânia Ensina-nos a graça do acolhimento Obrigado a você que esteve essa hora conosco Rezando, vivenciando e experienciando o carisma de nossa comunidade É muito bom ter você conosco E nesta benção final apresentamos diante de Jesus Toda a sua vida, a sua família Apresentar o seu trabalho, as dificuldades que cada um vem enfrentando também Apresentando as doenças, lutas que tantos irmãos e irmãs estão vivendo Neste momento doenças físicas, tratamentos prolongados Irmãos e irmãs mergulhados na depressão Na dependência do álcool, das drogas, do jogo Dependentes da internet De tantos males que destrói a pessoa e destrói a família Apresentamos também, Senhor, nossos irmãos que estão desempregados A procura de um trabalho Rezamos e pedimos por todos nossos empresários e empreendedores Por nossos governantes Te pedimos também, Senhor, em especial Nesse ano de eleição A luz do Espírito Santo sobre nós Rezamos pelos médicos e enfermeiros Equipes de saúde Pelas equipes de segurança pública Que o Senhor também os fortaleça Guarda, Senhor, todo o nosso país Nossas vidas de todos os males E pedimos por toda a nossa igreja Pelo Papa Francisco Por nosso arcebispo Dom Wilson Aqui em Santa Catarina Por cada diocese Por cada bispo também Rezamos e pedimos Por todas as vocações Em nossas comunidades Nossas famílias A vocação ao catequista As equipes de música Pastorais Quem em nossa igreja precisa De missionários Em nossas comunidades Por todas as vocações Presbiterais Diaconais Nossos seminaristas O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão do servo de Deus Padre Léo De Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora de Betânia Dessa bênção do Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho E o Espírito Santo Amém Deus os abençoe E até a próxima semana Se Deus quiser Você ouviu o programa em Betânia Um programa da comunidade Betânia